E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo de Bioshock Infinity. A gente vai continuar um pouquinho aqui com a história, né? A gente tá aqui com a Elisabeth. O que é que a gente precisa fazer? Leve a Elisabeth, a aeronave First Lady. Beleza. Então a gente tá por aqui. A gente no último episódio entrou nessa parte. Eu tô um pouco esquecido do que aconteceu. Meu Deus, o que é isso? Principalmente porque faz um tempinho que eu não gravo, né? Eu geralmente gravo vários vídeos de uma vez só. Deixa eu ver o que tem por aqui. Tem umas crianças aqui, cara. Meio macabro o negócio. Tem... Opa! Opa! Tem coisa aqui pra gente, hein? Me dá um dinheiro aí, ó. F. Mas aqui mesmo só tem... Opa! O método pente de pistola. Putz, tem coisa interessante pra gente. Mas eu não vou fazer isso agora, pessoal. Porque até que a gente tá com pente bom. Ah, não tá muito ruim, não. Tem umas coisas meio bizarras aqui também, cara. Olha isso! O meu interesse é um profeta, ter um monte de carouselos e carouselos. O lugar é tema para alcançar as crianças com o serviço nacional. Você quer dizer a militação? Trabalhar um filho e a maneira que ele deveria ir, mesmo quando ele é velho, não se afirma de mim. Você está lá? Não. Beleza. Tá, vamos continuar. Era uma sala aqui, não tinha muita coisa de interessante. Vamos ver se do outro lado a gente tem um daqueles robôs de sais. Porque isso eu quero. Eita, meu celular tá vibrando aqui, cara. Aqui tá meio fechado ali dentro. Parece que tem... Opa! Tem coisa ali dentro, pessoal. Eu vou pedir pra... Sim, Elisa, por favor. Oxê. Pronto. Ela encosta a chave e abre o negócio. Peraí, tia, deixa eu entrar. Vamos ver se tem dinheiros, que é o que a gente precisa. Tem um pouquinho aqui. E é isso aqui que eu preciso, cara. Vamos lá, pessoal. A gente já tem infusão de energia, infusão de escudo e infusão de sais. Escudo, eu acho que é o que eu vou deixar... Menos. Ele é importante, mas acho que sais vai ajudar a gente agora, tá? Eu vou pegar a infusão de sais, então. É o que o médico pediu. Mais pra frente, a gente vai melhorando o escudo. Porque, tipo, não tô querendo diminuir o escudo, tá? Ele é bastante importante no jogo. Mas, contanto que a gente saiba usar bem a nossa vida, a nossa cura e usar o sais direito, a gente não vai precisar tanto do escudo, assim. Eita, a gente precisa de cinco gasos? E eu não tenho muito, né? Nossa, eu só tenho três, cara. Nossa, tem umas armas aqui e carabina. Não, não quero, não. Tem muita arma aqui, cara. Tá. Eu não acho que eu preciso de uma carabina, porque eu tenho essa outra arma aqui, que é interessante. Mas, beleza. Bom, vamos vazar daqui, Dona Elizabeth. Vamos pra fora daqui, Dona Elizabeth. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem que vir... Eita, caramba! Que susto. Logo agora, né? Quer ver que vai vir um monte de gente atrás da gente? Não! Caraca, ele vai abrir com a mão? O cara é bom mesmo, hein? É, o Booker aí é fortão mesmo, hein, cara. Nossa Senhora! Pra cá... Que isso? Máquina de sais? Nossa, eu não lembro que isso existia. Interessante, cara. Dá uma olhada nele aqui, tiozão. Meu Deus! Vamos lá, Dona Elizabeth. O que a gente tem por aqui? Parece que não muita coisa. Campo dos Soldados. Aqui está. Primeiro, senhora. Parece que está indo para o doco. Isso nos levará para Paris. Só se estivesse perto. Sim, Sr. Dewey. Me chamem Booker. Oh. Devemos ir para a gondola? Ou se tiverem uma olhada no bordo? Calma aí, Dona Elizabeth. Eu quero dar uma olhadinha nas coisas aqui. Nossos olhos... Ei, eu trabalhei muito por isso! Vou pegar um dinheirinho aqui. Que isso? Desculpa, não. Isso, eu tô com uma arma aqui só. Que isso, cara? Ele veio atrás de mim aqui, ó. Não é culpa minha, não. Quer dizer, é culpa minha, né? Porque eu podia não ter atirado e ter sério correndo. Olha o cara, velho. A perna do cara é forte, hein? Para conseguir ficar desse jeito. Sem uma cadeira. Respeito. Para cá tem alguma coisa? Nada. E aqui nada também. Bora, Dona Elisa. Eita! O que é isso? Tem uma galera aqui. Boa. Viu, pessoal? O que eu disse do... Do escudo? Ele já regenerou, cara. Então não tem muito problema. Eita! Ah, ele é nosso amigo, né? Ui! Eu pude usar a arma. Eu tenho que lembrar que eu tenho essa arma aqui, ó. Eu não preciso... Não preciso gastar a bala. Opa! Isso aqui é importante, hein? Ou não? Não, não é importante. Ah, o outro cara lá era diferente. Era upgrade mesmo de arma. A gente veio daqui, não veio? Não, tem size aqui. Calma, é que tem gente me atirando, hein? Vocês não venham com isso. E esse aqui é de vigor? Yes! Yes! Fechou, pessoal. A gente tem a ajuda da armadilha de corvos. Se torna a armadilha de corvos. E ajuda do beijo do diabo. Adicione mini aglomerações para maior alcance. Eu vou na armadilha de corvos. Porque ele é mais interessante do que o beijo do diabo. Vamos dar um enter aqui. E vamos ver... Ah, não! Essa aqui é outra! Eu estou muito confuso, senhores. Bom, sei lá. Vamos que vamos. Às vezes é um upgrade que eu não tinha, né? Gastei meu dinheiro já. Vamos ver... Tem umas criançadas ali. Você sabe... Lembra, meninos e garotos? Não seja um dinho! Eu não sabia disso. Isso é um lugar particular em Colômbia. Eu gostava de ler as histórias quando eu era criança. Mas... Eles são... Tem uma galera aqui, cara. Opa, voxofone. Eu meio que estou falando em cima da Elisa, né, pessoal? Desculpa. Ele quer estar em inglês também. Não sei se vocês estão afim de ouvir o áudio em inglês. Estou só dando uma pesquisada pelas coisas aqui. Eita, o cara está na bad aqui, hein? Olha, fumando. Tadinho. Deve fazer só isso, né, no trabalho. Bom, a gente deu a volta aqui. Tem coisa por aqui? Eu imagino que eles estavam interessados em conhecerem você. Sem dúvida, por leituras de lockpicking. Por que você? Eu nunca ouvi até ouvir desse lugar antes de eu chegar aqui. Hum. Eu pensava que a Colômbia era um conhecimento comum abaixo. Eu acho que eu fiquei um pouco atrás com os eventos atual. Ah, eu não quero deixar a minha arma. Ai, caralho. Essa arma é boa. Não, desculpa. Essa arma aqui é boa, cara. Eu não queria deixar ela para trás. Mas se bem que eu tenho essa, né? Agora eu estou numa dúvida, pessoal. Mas eu acho que eu vou deixar essa arma aqui, hein? É que eu não tenho mais espaço para outras armas. Então, ó. Eu sempre vou ter que deixar uma. E essa aqui é interessante. É, vou deixar essa aqui, pessoal. Porque essa aqui me ajuda mais na hora de... Ir contra... Não, vamos. Eu vou parar de bobeira, vai. Vou levar essa aqui mesmo. Porque se eu precisar derrubar alguma coisa forte, eu vou ter ela. Essa aqui eu posso usar para derrubar pessoas. Que bad, né? Tipo, derrubar pessoas. Tá. Acho que aqui não vai ter mais nada. Não parece que eu consigo subir. Não, eu consigo. Será que tem alguma coisa aqui? Sem essa aí, a galerinha do WhatsApp. Alguma forma de... Eu sou, uh... Um contrato independente. Eu trabalhei para os Pinkertons e tal. Isso é algo que você não gostaria de gritar em um resumo. Pinkertons? Não eram as pessoas que chamavam para assustar as coisas quando os trabalhadores tomaram para estrangulhar? Assustar? Bom, isso é uma palavra para isso. É, não parece que tem muita coisa. 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 Essas parecem ser os controles que o Summonaram. Tá. Venha ver o futuro de energia no Hall dos Heróis. Funciona exclusivamente com o Shock Jockey das indústrias Pink. Caraca. Bom, bora lá. Puxar a alavanca. Eita, eu sabia que tem muita coisa. E isso? Parece que isso funciona exclusivamente com o Shock Jockey. Claro que isso funciona. Onde do diabo vamos encontrar isso? Olha! Vem ver o futuro de poder no Hall dos Heróis. Ah, última opinião. E onde fica isso? Encontre o Shock Jockey no Hall dos Heróis. Quando o Falso Shepard está solto nas ruas da nossa cidade, você vai sofrer a maldade de permitir que sua esposa e sua filha se derrubar a sua magnação? Ou você vai atender? Atender para suas mulheres, atender para seu pai. Atender para seu pai. Atender para nós, pessoal. Ai, meu Deus. Ow! 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 Homem, imprudência, hein? Imprudência. Imprudência da hora. Tem mais um aqui que eu sei. Ow! Caraca, não deveria até fazer isso, mas é o que tem para hoje. Para onde que a gente tem que ir? Para cá. Tá bom. Meu Deus. Tem outra pistola aqui, interessante, mas eu vou continuar com essa bazuquinha aqui. Está aberto até mais notificação. Então, não haverá uma linha para entrar. Olha o size aqui, mais um, mais um size. É aqui, não é? Olha, é aqui, ó. Puxa. Aperta o botão. E aí, dona Elisabeth. Meu Deus. O que o diabo? Há algo errado? Ah, nada que eu não posso arrumar. Ele vai arrumar? Essa senhora. O Booker sabe tudo, cara. Ele é bom mesmo. Oh, é um bia. Eu odeio essas coisas. Jesus, apenas matá-lo. Não, não me engança. Elizabeth. Eu tenho uma melhor ideia. O que você está fazendo? Eu estou abriendo uma terra. Oh, cê. O que é isso? É uma terra. Eu sempre abriam elas em minha torre. O que é uma terra? É como uma... Uma janela. Uma janela para outro mundo. A maioria das vezes, elas são mais brilhantes como a água. Uma tóra de colorido, ou tia, em vez de cofre. Mas, às vezes, às vezes, eu vejo algo incrível. E eu pego ela. Aí. Bom Deus. Eu não acredito que você tem um avião lá? Eu não acredito. Mas, há algo. Há algo. Eu... Saiba aí, mulher. Oh, não! Clique-o. Eu estou tentando! Clique-o! Meu Deus! Caraca, velho. Eu não entendo o que eu só vi lá atrás. Mas, certamente, parece que um corte para nos matar. Mas, eu posso ajudar. Eu posso lidar com o que vem. Confira-me. Tenha-me de você, eu acho. Tem uma escopeta aqui. Tem coisa para curar a gente. Então, vai ter coisa... para acontecer aqui, hein? Que isso? acionar. Para o céu, o chão de Comstock pende seu chão e se vê com a profecia e se vê com a profecia. É, vai falando aí, Chilzão. Vou dar uma pesquisada aqui na... Eita! Ué? Ah, eu não estou conseguindo passar. Acho que não tem como mesmo. Passando em tudo aqui, hein, pessoal. Opa, tem coisa aqui. Ah, é o banheirão. Meu Deus! Ai, cadê? Errei da hora aqui, qual que era o botão. É que os botões são um pouco longe uns dos outros. Uns dos outros. Mas, tudo bem. Pega nada. Só os banheiros aqui. Dá licença, Danelisa. Acho que tem um outro banheiro aqui. Mais dinheiro. A gente sabe como dinheiro é importante, né? Sim, por favor. Obrigado. Opa, mais dinheiro. Nossa, que susto, né, Ellen? Pega aí. Ah, tá, eu peguei. Deixa que eu pego, então, né? Vambora. Tem coisa pra cá, né? Opa, aqui, ó. Vou pegar uns sais. Bora lá, Danelisa. Encostou a chave e abriu. Ela é manja das coisas, hein. Ai, caraca, que susto. Ué, eu achava que isso aqui era bom. Ah, tá, beleza. Gastei bastante, mas tudo bem. Opa, a gente vai conseguir abrir? Espero que tenha coisa útil. 293 de prata. Caraca. Tá aí um motivo pra gente pegar bastante... Opa, roupa. Ataque-se-corpacorpo contra inimigos cambaleados e renda 60% de chance de acerto crítico. Não, vou só pegar o equipamento. Não vou trocar, não. Esse é interessante, mas não tão interessante. Aqui não tem negócio de vida? Tava esperando que aqui tivesse alguma coisinha de vida. Ui, tá piado. Acho que não tem mesmo, pessoal. É, tudo bem. Vambora. Bora, Elisa. Conseguimos mais um sal. Mais um vigor, na verdade, né? Eu não lembro o que é do cavalo. Não sei se ele medita as coisas. É isso mesmo. A gente meio que joga ele no ar. E aqui a gente não pode pegar mais um. Ah, sacanagem. Então a gente tem dois equipados. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Equipamento, armas, vigores. Eu já tenho choque de ok? Não, não tenho. Eu tenho o cavalo e o corvo. É, eu acho que o esquema vai ser o corvo. Eu vou tirar o corvo. E colocar a possessão. Como que eu equipo mesmo, pessoal? Tô muito... Tô meio confuso. Porque eu tenho o cavalo e tenho o corvo. É, não sei. Talvez ele não quer me deixar aqui fazer as coisas. Mas eu faço aqui, ó. Brau! Ah, eu tenho todos ali, ó. Manda ver o corvo. Pra cá tem alguma coisa? Acho que não. Meu Deus, cara. Tá. Cadê? Essa arma não é tão boa quanto a outra, mas é o que tá tendo, hein? Cadê? Ó, pega alguém aí. Qualquer um que tá valendo. Ah, era aquela ali que eu queria, ó. Usar os inimigos contra eles mesmos, sabe? Galera que tem ali. Cadê? Nossa senhora. Esse cara aqui é bom, hein? Meu Deus, tem um aqui. Carrega aí, tiozão. Esse aqui tá acabando também, cara. Brau! Na cara, hein? Quem mais? Quem mais? Brau! Na cara também. E acabou. Foi todo mundo. Por que que os corvos aqui tão... Meu Deus, cara! Não! Eu esqueci disso. Ué, mas os meus cavalos sumiram. Tá. Eu podia usar o outro, né? Tá quase. Nada de interessante, né? Ok. Na segunda ideia. Eu acho que essas caixas de vocês podem vir em casa na próxima vez que nós estamos em um escrape. Eu acho que nós estamos em um escrape. Eu posso apenas tirar o ar de frio. Meu Deus, cara. Que doideira. Deixa eu recarregar a minha arma aqui. Eu já tô com pouca bala, cara. Eu achava... Não fiz um bom negócio deixando aquela arma lá atrás, pessoal. Mas tudo bem. Não tem problema, não. A gente não... Não acabou o jogo por isso, sabe? Vamos lá. Eu acho que a gente tá no fim da fase, hein? Eu acabei de abrir o gondola e acessou a sala de humanos. Eita! Limpe os aerotrilhos? A gente vai de aerotrilho? Ou... O que a gente faz? Controle o aerotrilho. Vai ter alguma coisa aqui? Então, bora. Cadê ela? Ah, ela atrás da gente. Que da hora, cara. Meu Deus. A gente tá indo longe, hein? Olha essa estátua, cara. Que da hora. Não! É o outro lado que eu queria ir. Ela tá na minha frente já. Eu fiquei um pouco confuso ali, pessoal. Talvez ali tinha alguma coisa interessante, hein? Que eu não vi. Slade. Eu, na verdade, conheço o cara. Parece que ele ainda tem um gato por fazer inimigos. Vamos vir pra cá, então. Ai, ai! Travei aqui. Tem arma. RPG. Eu já tenho RPG, né? Eu acho. Meu Deus. O cara foi meio que destruído ali. Tá. Pra cá não parece ter muita coisa. Eu também não quero gastar muito tempo, pessoal. Vamos... Meu Deus. Deixa eu já... Ver o que eu tenho por aqui. Sniper? Sniper. Pegue isso! Sniper? Curti. Eu acho que eu curti. Eu vou trocar. Ah, é aqui que eu posso mudar, pessoal. Tá. Vamos lá. É... Eu quero o Sniper. Não tô vendo ninguém, gente. Calma aí. Calma aí. Cadê o Tia? Eu não tô vendo ninguém. Ali, ó. Ah, mas o cara, ele tá bem escondido ali. Um louco. Acertei. Vamos lá. Pra cá tem alguma coisa? Opa, bati no microfone aqui. Ah, tem coisa interessante aqui, pessoal. Na verdade, é mais munição, né? Tá, a gente quer os dinheiros. Não. Dinheiros. Obrigado. E aqui... Valeu? Tá vindo gente atrás da gente, hein? Ui! Boa! Valeu! Nossa, cara. Eu gelei agora. Cadê? Boa! Acabou. Agora acabou. E aí, Dona Elisa? Vai pro próximo ou acho que a gente fecha aqui? Eu não sei, cara. Tá. Pra cá não tem mais nada. Tá com cara de que se eu vier pra cá, ele fecha, hein? É isso mesmo, pessoal. Vou dar o Enter aqui e a gente vai fechar o episódio por aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do... Do vídeo de Bioshock de hoje. Bastante coisa rolando. Ela já achou umas coisinhas pra gente. Vou dar um ask aqui pra não continuar o jogo. Talvez seja um boss. Não sei se eu lembro direito. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, deixe um gostei. Deixe um comentário. E também aproveita pra se inscrever no canal que isso ajuda pra caramba. E é isso, pessoal. Fiquem atentos para o próximo episódio de Bioshock Infinity que chega já já. É isso. Um grande abraço. Até mais. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho